O jogo mereceu, apesar de tenso e com muitas faltas, foi uma partida digna de dois dos melhores times do momento. O prometido toque rápido de bola do Palmeiras funcionou, envolveu a defesa do Grêmio e criou muitas chances de gol desde o início. O gol saiu bem servido por Miller de cabeça, Rivaldo fez 1 a 0. O Grêmio perdeu o empate no cruzamento que Veloso socou nos pés de Carlos Miguel. Flávio Conceição jogando grande partida foi quem lançou o Djalminha, ele tocou de leve só para deixar Danley olhando a bola entrar. No segundo tempo o Grêmio acertou o ataque, Arce encontrou a cabeça de Jardel. Ele ajeitou para Paulo Nunes descontar. Numa escapada de Cafu saiu o terceiro. A defesa falhou no cruzamento e Miller não teve pena.